Então... É de lá pra cá, pra caiaqueceria. Vou pra lá já, criatura. Você que vovô vai pra lá? Ahn? Tem que poder ficar todos aqui sentados. É. Vai. Pega da Bruna. Eu seguro aqui. Ou o Daniel segura aí. Deixa eu correr. Deixa eu... Olha lá. O Rodrigo foi pegar o tripé pra tirar o saco igual. Todo mundo. É. Vamos dar a volta. Onde que é a descida que ele falou? Concordo. É. 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 Um banho ainda. É. 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 A gente vai se ajeitando aí pra todo mundo ver a lente sacando. Todo mundo tá vendo a lente? Tá, Augusto? Tá. Tá escondendo Augusto. Tá escondendo Augusto, vai. Tô mais pronto, não tô saindo lá. Tem que correr. Tem que correr. Tem que correr. Olha a perna. Olha a perna destruindo. Faz a ola aí. Tem que ficar o ola agora. Aperte o botão aí e vem sentar aqui. Agora vamos carregar. Floradores! Uhul! Tá pro meu lado. Tem que gritar. Faz uma ola aí. Tem que correr o bolo, não sei o que é assim o que é, né? Olha a perna presa aí, velho. Olha lá. Olha os veros? Não. Não. Não.